E aí Então galera Nesse vídeo Nós vamos tentar fazer a pintura Do tanque Ele tava reparando ali Eu vou tentar Vou tentar deixar ele só na lata Vou tentar, não sei se eu vou conseguir Aqui eu comecei a dar uma lixadinha Aqui, eu percebi ali Que ele tem umas partinhas que tá com Com massa, veja ali Esse parte ali tá com massa Eu achei que ele não tinha nenhuma parte Tava inteira na lata, sem nenhuma amassadinha Mas eu achei aqui uma partinha com Um pequeno amassado, beleza? Aqui também tá bem feia a situação aqui Aí já tá Aqui já tá meio que na lata Eu vou tentar né Ver se eu consigo remover toda a tinta Se não conseguir remover Vou tentar Lixar, deixar pelo menos bem Bem liso pra pintar de volta Mas vamos tentar né Tentar passar o removedor ali Tentar ir descascando Tipo meio que raspando a tinta Vamos ver que vai dar né Beleza? Eu só não vou filmar lixando Porque é um processo muito demorado Pra lixar tudo isso aí Demora bastante pra caralho Ainda só pintei por enquanto Os negócios de preto lá O quadro, os negócios lá Eu desmontei os cubos Os cubos aqui também que eu vou pintar O cubo traseiro aqui Eu passei a massa ali nas partes Que vai os raios Beleza? É Os negócios lá de preto Que eu tinha pintado Tá aqui guardado Aqui por enquanto Tá aqui guardado Não montei nada ainda Beleza? Aí a balança Os negócios errados Tá virado uma bagunça Os pneus aí Os pilhos do cubo ali Tá virado uma bagunça do caralho Mas devagarzinho Vai ajeitando né Beleza? Então vou Vou lixar ali Esse tanque Na hora que nós Nós voltar aí Na hora que nós Terminar de lixar Nós volta aí Beleza? Olha aí galera A cagada Lembra que no primeiro vídeo Eu tinha falado lá Que o tanque Parecia que não Não tinha nem amassado Aí a surpresinha A altura que tá de massa A vida Pequeno negócio Que eu tirei aqui Descascando E tá parecendo As cagadas Aqui por gente Tem mais um Mais um amassado Um cachorro um pouco mais De massa aqui Vamos ver quantos amassados Que machai Já falaram que Parecia que não tinha nada Bem no fim Tá virar no jam stick Vamos ver o que nós faz Beleza? Aí galera Tirei aqui A outra máscara E pior que tem Mais uma amassada Aqui mesmo Essa bosta Toma uma banha Fazer o que Olha aqui ó Tirei o resto Coisa Não sei se tá pra ver Bem na cama Então Um rumbo grande Aqui né Aqui as massas Que eu tirei Aí ó Fazer o que né Vamos ver o que nós faz Terminar Tirar essa tinta aí Vamos ver qual que vai ser O proceder Olha aí galera Conseguimos remover a tinta aí Do tanque Removimos Tudo a tinta Não foi muito fácil Mas consegui ó Removimos umas partes Com o removedor E outras raspando A maioria foi Meio que raspando Beleza? Removi toda a massa Que tinha também Nas partes que tá amassada Aqui tem uma amassadinha Amassadinha não Amassadão né Aqui no cantinho Tem outro Olha ó Aqui tem um outro Também Isso aqui é um pouquinho menor Que tá fazendo sombra Beleza? É Eu vou ter que Tem que passar a massa nele Vou passar a massa ali Daí eu vou ter que dar uma lixadinha E já vou ter que passar o O que eu acho Primer nele Porque eu lixei ele inteira Inteira na lata Daí aqui Onde vocês podem ver Olha ele já tá querendo Meio que começar a enferrujar Coisa que é foda Eu lixei ele Daí tipo Não tem tempo quase Pra passar o fundo ali Daí eu vou ter que passar O acho primer Logo em seguida Já passar o primer Pro para ele não Não ferrujar pior ainda Beleza? É Eu vou preparar a massa ali Pra passar nessas Amassada Já Voltamos Olha aí galera Acabei de aplicar a massa No tanque Beleza? É Eu pensei de De Aplicar tipo Filmando Mas aí eu vi que é meio foda De aplicar e filmar Ao mesmo tempo Eu só apliquei Pra não fazer um serviço Muito Muito porco Beleza? É Eu vou ter que Lixar ele Na lixa Porque eu não tenho Lixadeira Nada Aqui as partes Que eu coloquei a massa Tem que lixar Se ficar algum Defeitinho Algum buraquinho Que não pegou a massa Depois nós damos Mais uma retocadinha Beleza? Olha aí Os lugares aqui Coloquei massa Beleza? Então Daqui a pouco Nós lixar Nós vertêmico Aplicando aí O wash primer Então galera Finalizamos aí O lixamento Do tanque Da massa Coloquei uma massa Bem certinha Essa parte Essa massa Um pouco mais escura É uma Aquelas massas De pequena correção Que ficou nos buraquinhos Eu passei com as lá Pra não Não precisar Catalizar a massa Aquela outra massa Beleza? Agora aqui Eu vou Passar o wash primer O wash primer é esse aqui Esse aqui é da Lazuril Sheryl Williams O wash primer Fundo fosfatizante Beleza? Isso aqui Ele ajuda Contra Contra oxidação Contra ferrugem Essas coisas Aqui indicação Preparação Para superfícies Ferrosas E não ferrosas Alumínio Zinco E estanho Beleza? Tá um tempo Chuvoso do caralho Mas Dá pra ficar Me se enrolando Muito Beleza? Eu vou Passar isso aí O wash primer Só uma mãozinha Assim bem leve E já em seguida Tem que passar Já o O primer PU Beleza? Deixa eu só tirar um pouco Um pouco do pote Estamos tentando filmar Com a câmera na cabeça Vamos ver se vai dar certo Fizemos um suporte improvisado Para colocar o tanque Aqui está aqui A permação Vamos ver se vai dar certo Vamos ver se vai dar certo Vem cá A permação E vai dar certo É isso aí, galera. Só uma mãozinha bem fininha mesmo, vou esperar secar uns 10 minutinhos, 5 ou 10 minutinhos e já vou passar o primer PU, beleza? Esse daqui não pode esperar secar muito tempo, senão o primer PU não adere a esse primer, beleza? Então eu vou catalisar lá o primer, daqui a pouco já volto aí pra passar o primer PU. Então, galera, já deixei secar uns 10 minutinhos ainda, ficou aqui. Já preparei o primer. O primer PU que eu estou usando é esse daqui, também da Cheryl Willis. Primer 8100, verde, isso que é verde, só que ele tem a mesma função dos cinza, a mesma coisa. Só que muda só a cor, beleza? Então eu vou aplicar aqui, acho que eu vou aplicar umas 3, 4 mãos de primer, beleza? Passar as mãos aí mais em cima das massas ali, beleza? Então vamos lá, né? Vou esperar puxar um pouco aqui, né? Por cima da massa. E pode aplicar mais uma mão por cima. Então vamos lá. Estamos lá. Não vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?